Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Uniprime, Mastercard Black. Pois é, a cooperativa Uniprime e Sysprime é que se desvincularam, mas o Uniprime continua existindo, a cooperativa existe, o cartão Black continua existindo e nós vamos analisar se vale a pena o cartão do Uniprime agora, depois que aconteceu a separação do Sysprime, que virou o Sysprime e o Uniprime, nós vamos entender se vale a pena ou não manter o cartão do Uniprime. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda, há sete anos e meio com vocês, aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda, imersões de passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão, e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no seja membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Bem, a cooperativa do Uniprime agora, ela ficou mais enxuta, eles estão nas seguintes regiões, veja. São aí as singulares da Uniprime, tá bom? Bem, a renda na ocasião para solicitar o cartão do Uniprime, quando eu solicitei o meu, era a partir de R$10.000, acredito que não deva ter mexido, deve estar entre R$10.000 e R$15.000 na cooperativa Uniprime para solicitar o cartão. Como cada cooperativa tem as suas regras, pode acontecer então de variar de cooperativa para cooperativa a renda exigida por cooperativa, tá? A pontuação do cartão provavelmente seria 2 pontos por dólar gasto, mas na verdade continua 2,2 pontos por dólar gasto, tá? Então o Uniprime manteve a pontuação do Black em 2,2 pontos por dólar gasto. O spread é 0%, você transfere para Latam, para Azul e para Smiles junto ao programa do Uniprime, tá certo? A anuidade pode variar de cooperativa para cooperativa também. A anuidade, quando eu tinha o cartão do Uniprime, era R$720 e provavelmente se mantiveram essa anuidade desse cartão. Esse é o modelo novo já do Uniprime, ou seja, essa é a nova versão do Uniprime Mastercard Black, eu achei muito bonito essa versão aqui, um cinza meio preto. Eu achei um cartão destacado bem legal, um cartão bem... achei bonito, né? Um cartão bonito mesmo na ocasião, quando era Uniprime. Eu tenho cartão porque eu era Uniprime, eu não sou mais Uniprime, agora eu sou Sysprime, tá? Só para deixar alinhado vocês. A validade dos pontos, 24 meses, então a anuidade fica variando dependendo da cooperativa. Para a cooperativa, R$720, R$750, tá certo? O cartão do Uniprime, ele te dá agora, era ilimitado para o titular, os adicionais e três convidados ilimitados em sala VIP do lounge key. Com a mudança para Uniprime, o cartão passou a ter apenas seis acessos às salas do lounge key. Então, este cartão, ele dá seis acessos em salas VIP do lounge key, para o titular e para os seus adicionais. Não existe convidados junto ao cartão de graça. O que você pode fazer é usar os seus acessos para levar convidados, mas será descontado dos seus acessos, tá? A anuidade dos adicionais também é cobrado e caso a sua cooperativa tenha mantido a isenção por gastos, no caso, por percentual de gastos, 20% do gasto do limite isenta a anuidade do cartão, tá certo? Essa era a regra do Uniprime quando eu era cooperado dessa cooperativa. Como agora ela espalhou para algumas regiões e cada região tem as suas regras, então seria interessante você saber como que funciona a isenção na sua cooperativa. O cartão dá acesso às salas VIPs da Mastercard Black ilimitado no terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, sala VIP 1 e sala VIP 2 Express. A The Club by Mastercard Black 3 necessita de um convite da cooperativa da Mastercard para o cooperado mais bambambam, podemos dizer assim, junto à cooperativa. Pode ser que o cliente do Uniprime seja convidado para usar a sala The Club em uma das viagens, tá? Mas isso tem que ter um convite, tá certo? Vamos conhecer os benefícios que o cartão tem, além de pontuação, sala VIP, anuidade, que pode ser isenta e também os pontos que podem ser transferidos para os parceiros de viagens. Veja, o cartão aí tem o benefício da Mastercard Travel, o Mastercard Global Service, Master Rental, Serviço de Assistência em Viagem, Mastercard Concierge, Master Assist Black, proteção de compra, proteção em conveniência de viagem, o Lounge Key, 6 acessos, garantia estendida original, pontuação de 2,2 pontos por dólar gasto, anuidade, necessita consultar na sua agência, SACS, agência Uniprime, banco 24 horas, interligado à rede 24 horas, rede CIRUS. O cartão está disponível nas carteiras digitais, na Apple Pay e também na Google Play, tá? Então são alguns dos benefícios que o Black do Uniprime tem. É um cartão ruim? Não, não é. Pontuação legal, 2,2, anuidade razoável dentro do que é um cartão Black, é melhor que muitas instituições financeiras que tem por aí, de grandes bancos digitais e bancos físicos. Salavip, 6 acessos, é maior que muitos outros bancos digitais e também bancos físicos. Transferência Palatã Azul Smiles, é compatível com grandes instituições financeiras. Benefício Amostecar Black, compatível com o cartão Black, ou seja, é um cartão que está dentro da normalidade de um cartão de crédito, porém com plus a mais, por ter mais acesso no Lounge Key. Por exemplo, se nós compararmos esse cartão juntamente com o cartão do Itaú, que pontua dois pontos, e que te dão dois acessos ao Salavip do Lounge Key ou do Dragon Pass, ele é melhor. O Itaú cobra o spread 5.8, ele cobra zero spread. Se nós pegarmos cartões, por exemplo, do Bradesco, que cobra spread 5,5 a 6, e que pontua 1,8 a 2, no seu cartão Black Infinity, ele é melhor e te dá 2 ou 4 acessos em Salavip, ele te dá 6. Se nós compararmos ele com cartões do Safra, o Black e o Infinity, que não dá nenhum acesso ao Salavip, pelo Lounge Key e tampouco pelo Dragon Pass, ele te dá 6 e pontua melhor. Se nós pegarmos cartões que pontuam 2 pontos dos bancos, que te dão 3 acessos em Salavip ou 2, ele te dá 6 e pontua 2,2, e o spread é zero. Então, nós temos aí como comparar vários bancos com eles e nós iremos enxergar que ele tem grandes vantagens ainda comparado a outros cartões que são logicamente inferiores a ele. É um ótimo cartão? Logicamente que não. Nós temos muitos cartões com acesso ilimitado, com pontuação acima de 2,2, que te dão acesso na sala do Dragon Pass, Lounge Key, Priority Pass. Temos cartões com acesso a vários benefícios. Lógico que não é pela bandeira Mastecar Black, mas temos cartões que são melhores que a bandeira Mastecar Black com mais benefícios. No entanto, quando você fala de anuidade, que dá acesso ao Salavip, que dá pontuação, não é um péssimo cartão. Então, você está diante de um cartão que é legal, está dentro das normalidades de um cartão de crédito, tem benefícios, e acaba sendo um cartão interessante para quem não tem conta em outro banco. Pelo que eu vi aqui, as agências são bem regionais, e pode ser que nessas cidades não tenha tantos bancos com bons benefícios. E aí acaba que a cooperativa abrange esse espaço, e acaba pegando esses clientes que moram nessas cidades, e ofertado ao cartão Black do Uniprime. Então, está aí para vocês uma análise sobre o cartão do Uniprime aqui pelo canal Alta Renda Cartões, versão 2024. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Francisco Rodrigues, um grande abraço. Aparecida Sarmento, um grande abraço. Tiago Reis, um grande abraço. Tiago Lira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho